E eu nem percebia que pela porta saía a mulher da minha vida Pode voltar, paixão, eu pretendo te ouvir Pode prender no meu peito e nunca mais desse jeito Eu vou deixar você sair Pode voltar, paixão, eu pretendo te ouvir Pode prender no meu peito e nunca mais desse jeito Eu vou deixar você sair Você tentou estar no fundo do coração Esse homem em nossa casa Era apenas seu irmão O ciúme enlouquece e agrede o coração E a gente sem pensar, bota a boca pra falar Sem poder ouvir também Pode voltar, paixão, eu pretendo te ouvir Pode prender no meu peito e nunca mais desse jeito Eu vou deixar você sair Pode voltar, paixão, eu pretendo te ouvir Lento demais Vou te prender no meu peito e nunca mais desse jeito Eu vou deixar você sair Vou te prender no meu peito e nunca mais desse jeito Eu vou deixar você sair Vou te prender no meu peito e nunca mais desse jeito Eu vou deixar você sair Amém